O Cruzeiro segue se preparando para a estreia no Brasileirão e, nesta quarta, 29, às 19 horas, fará um amistoso contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Enquanto Pepa comanda as atividades dentro de campo, buscando colocar sua filosofia de jogo em prática, a diretoria Celeste segue atenta ao mercado à procura de reforços. Um dos alvos é Lucas Veríssimo, sendo que o Benfica, de Portugal, revelou suas exigências para liberar o zagueiro, cuja bomba chegou aos ouvidos da raposa. Segundo a Gol, Veríssimo está disposto a voltar ao Brasil por empréstimo visando convocações para a seleção. Anteriormente, o jogador de 27 anos queria continuar na Europa, mas com a troca no comando técnico da amarelinha após a saída de Tite, sendo que um novo substituto ainda não foi contratado, fez o atleta mudar de ideia. Nesse cenário entre o Cruzeiro, que gostaria de um reforço de peso para a posição, principalmente para a disputa da Série A. O próprio Pepa pediu a contratação de Lucas Veríssimo à Cúpula Celeste. Para que isso seja concretizado, o Benfica demanda que o clube interessado assuma 100% do pagamento dos salários do zagueiro até o final de 2023. Além disso, os portugueses exigem uma compensação financeira para ceder o atleta. Por fim, os europeus estão dispostos a incluir uma cláusula de opção de compra ao término do vínculo, cujos valores precisariam ser discutidos. Se tudo isso for feito, ele assina em BH. Vale lembrar que a Raposa não é a única interessada em Veríssimo, pois o Palmeiras aparece como o grande favorito no mercado por sua contratação. A diretoria Celeste vê a chegada do zagueiro como difícil por conta dos valores envolvidos no negócio. Após se destacar no Santos, o jogador foi vendido ao Benfica em 2021 por 6,5 milhões de euros, cerca de 42,6 milhões de reais à época. O Cruzeiro continua monitorando o atleta de 27 anos. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drive myself in something that is bottomless.